Lá no meu canal do Youtube, Renan Gonçalves, dicas de cabelo e beleza, tá rolando um vídeo pra quem gosta de cabelo cacheado, ou se tu tem cabelo crespo, quer cachear ele Lá no meu canal tem muita dica lá, por ter o tipo de fio, ter o tipo de cabelo e não vem com essa aí de canalzinho chato, monótono, meu canal aqui é consistente vem, vem comigo, meu canal é engraçado, Renan Gonçalves, dicas de cabelo e beleza isso aí é, bora, 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 bora inscreva-se